Fala aí pessoal, beleza? Como estão as coisas? Comigo não tá nada bom, tá? Eu tô irritado, eu tô estressado Mano, é inacreditável como esse tipo de coisa só rola comigo O que que acontece? Hoje é aquele dia que todo mundo gosta Aquele dia que todo mundo fica esperando Hoje é dia de atualização do Fortnite E aí, como de costume, eu acordei super cedo pra gravar o vídeo pra vocês E aí eu descubro que os meus dois computadores deram problema Sim! Como que dois computadores totalmente diferentes conseguem dar problema ao mesmo tempo? Isso realmente não entra na minha cabeça E sem brincadeira, tá? Eu fiquei o dia inteiro tentando resolver o pau do PC e ainda não consegui resolver Na real, eu consegui fazer uma gambiarra que vai servir pro vídeo de hoje Não é o ideal, mas vai dar conta do recado Então, se esse vídeo tem algum problema, desculpa Eu fiz uma mega gambiarra aqui e é um milagre que tá funcionando Pelo menos, eu acho que tá funcionando Eu espero que esteja, tá? Por favor, esteja funcionando E aí tu me pergunta, né? Pô, Fligão, o que que chegou de novo nesse update? Dinossauro Sim, os dinossauros chegaram no Fortnite E eles funcionam muito parecidos com o lobo Tu pode domar eles e ele te ajuda lá na partida Então é isso, tá? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e vem comigo pro jogo Vamos lá então, pessoal Começa agora a nossa busca implacável pelos dinossauros aqui no Fortnite Olha só, da mesma forma como os lobos Os dinossauros eles nascem em umas áreas mais avançadas no mapa Então não adianta nada eu cair no meio da cidade Porque eu não achei dinossauro, tá? Aqui ó, o segredo é cair no meio do nada Tentar pegar um bauzão e dar o rolê pela floresta Até os dinossauros aparecerem Eu acho que esse é o segredo Calma lá, começamos de aquiflete a minha verde Mais mini shield Mas é o tal do melhor do que nada Calma lá Eu gosto de morrer aqui agora, isso quase deu errado Mano, da onde que esse cara apareceu, velho? Pelo menos tinha osso aqui no chão, né? Olha só, pessoal O dinossauro ele funciona exatamente que nem o lobo Então pra eu poder chegar perto dele Eu tenho que fazer aquele item Que é a capa de camuflagem Ó, tem lobo aqui embaixo Mano, tem que cuidar de ter dinossauro Ah, tem lobo Que maravilha A chance achar lobo no jogo É igual a de dinossauro É assim que aparece pra mim Vai ser lobo Deixa eu me cuidar aqui rapidão Que eu vou ter que matar esses lobos Ai, Flex, mas tu vai matar o lobo? Eu vou Não tenho opção Eu vou matar ele porque daí eu pego a carne dele Pra eu poder fazer a capinha, tá? Quatro carnes É carne pra dar pra vender Tem mais lobo aqui? Comigo tem, né? Eu acho que ele tá aqui no meio do arbusto E aí, ô lobosão, tudo bem contigo? Ahá! Deu boa Agora a gente faz aqui a capa de invisibilidade Mano, eu tenho a mania de falar capa de invisibilidade Mas não é capa de invisibilidade É a capa de fedor Ela meio que camufla o meu cheiro Daí os animais não conseguem perceber que eu sou um humano E eles não me atacam E aí sim eu consigo chegar do lado deles E convencer eles a ficar do nosso lado Nesse caso, eu uso a carne pra domar o bicho Aí, rapaz, era na moral Eu sei que eu pareço que tá feliz, tá? Mas eu tô indignado em um jeito Que vocês não tem noção Vem vontade de quebrar tudo Mano, qual que é a chance, velho? De dois computadores darem palmas ao tempo Eu tô estressado demais É, sério, eu tô tentando disfarçar Mas eu tô absurdamente irritado Porque hoje eu acordei sete da manhã Às sete da manhã Pra eu gravar o update o mais rápido possível Pra não deixar vocês na mão Eu realmente tinha a intenção de gravar o update pra vocês super cedo Só que aí eu me deparei com os dois computadores dando problema, velho Eu realmente não sei como esse tipo de coisa rola comigo, tá? É inacreditável, é inacreditável Porque assim, um PC da pau acontece Beleza, isso pode acontecer com qualquer pessoa Mas os dois PC, velho E não é um PC normal, tá ligado? É um PC brabo É um PC super brabo E é justamente por isso que eu tô tão indignado Eu fiquei o dia todo tentando resolver o problema Não deu certo E aí eu fiz uma gambiarra Pra poder gravar esse vídeo pra vocês aqui agora Como vocês estão vendo A qualidade gráfica do jogo não tá das melhores Eu não tô com o Rei Tracing ativado Como eu sempre gravo pra vocês os vídeos do canal, tá? Mas é aquela coisa, né? Não tá super, ultra, high quality Mas já serve Pelo menos eu não vou deixar esse update Pra sair em branco aqui pra vocês Mas não será que o boss tá vivo? Não tá, né? Já mataram ele, beleza Hello, hello Oh, oh, o dinossauro por aqui Tem um cara parado O cara tava coçando a cueca E eita Mano, o cara tava bem zão de lute, hein? É isso, hein, meu parça? Humildasso Deixa eu me cuidar aqui rapidinho Que tirou uns 50 E, velho, por incrível que pareça Até agora não apareceu nenhum dinossauro pra gente matar O dinossauro sumiu Mano, na moral Se eu ganhar essa partida Eu não acharia nenhum dinossauro Oh, o cara aqui na frente Oh, o cara tá tentando matar o cara aqui na frente Oh, tem dois caras tentando aqui na frente Calma lá O cara tá viajando Mano, isso aqui foi ridículo Matamos dois caras Ah, eu falei calma Esse cara era bot Não era bot não, tá? Bot não joga desse jeito Tá, na real Um dos caras era batata E talvez o outro seja bot Mas eu vi que um dos caras tava agachando E bot não agacha, tá? O bot anda retão E picaretando essa própria parede Eu acho que era um batata tentando matar um bot E no final das contas Os dois morreram pra gente Hello, hello Algum dinossauro por aqui Tá, olha só Bora entrar em outro assunto aqui agora, tá? Eu tô recebendo um monte de mensagens de vocês E com razão, tá? Vocês têm total direito de fazer isso Me criticando Porque eu prometi pra vocês Que eu ia postar vídeo todo dia nessa temporada Nossa, eu falei calma Mas tu prometeu pra gente Que quer ter vídeo todo dia nessa temporada Cadê os vídeos do canal? Mano, eu sei que eu prometi Mas dessa vez eu tenho um motivo muito bom Pra eu não estar postando vídeo O que acontece? Eu não posso falar muito a respeito ainda Calma lá que tem um cara aqui embaixo, né? Deixa eu matar o cara aqui embaixo E depois a gente volta a falar sobre esse problema E aí, meu truta? Mano, o cara meteu o pé Eu vi o barulho de passo O cara tá na casa, será? Tá, voltando o que eu tava falando Eu tô envolvido, velho Num projeto Não, 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 não Mano, eu vou te ignorar Meu foco não é tu, tá? Ah, eu quero dinossauros E se eu perder tempo contigo Eu tô sentindo Que eu não vou achar nenhum dinossauro nessa partida E na moral Isso vai ser uma catástrofe gigantesca Tá, muita calma nessa hora Eu quero ir lá na esquerda, né? Eu vou ignorar eles E eu vou tirar o meu servizone Voltando o que eu tava falando Meu parça, eu tô envolvido Em um projeto de Fortnite Que é simplesmente gigantesco Eu adoraria do fundo do meu coração Poder contar pra vocês tudo agora Mas, infelizmente, eu não posso Eu sou obrigado a manter sigilo Mas, velho, na moral Vai por mim, tá? Eu tenho certeza absoluta Que vai ser insano E vocês vão gostar pra um caramba O baúzão, o que é que veio? Eu vou deixar a 12 Eu não vou levar ela Mano, tem o cara aqui na frente, né? Olha o cara perdidão aqui, ó O cara ficou parado Ele me viu e ficou totalmente parado O que eu vou fazer? Bora pegar essa galinha rapidinho E bora usar ela Pra gente se locomover pelo mapa Já que ela me dá a habilidade De sair flutuando Tá, olha só, turma Só pra não falar pra vocês Que eu não tô dando nenhum spoiler Mas esse projeto Tá totalmente envolvido Com youtubers Que vocês conhecem E o cenário competitivo de Fortnite, tá? Mano, eu tô sentindo Que eu já falei demais, sabe? Porque pra bom entendedor Boa palavra basta Tem relação com youtubers E tem relação competitivo E como eu falei pra vocês É uma parada simplesmente gigantesca Que vai mudar pro completo A forma como vocês consomem Conteúdo de Fortnite aqui no YouTube É algo que eu já queria fazer Faz muito tempo E agora esse projeto Finalmente vai sair do papel E ele tá tomando, mano Muito do meu tempo E é justamente por isso Que eu não tô postando vídeo todo dia Mano, é inacreditável Onde que tem um dinossauro? Hello, hello Dinossaurinho Mano, não é possível Que vai acabar a partida E eu não vou achar nenhum dinossauro Na moral, vou chorar, velho Eu vou chorar Não é possível Que depois de tanto trabalho Pra poder fazer essa partida dar certo E poder arrumar os PC Já achei lobo, já achei galinha Mas o dinossauro cadê? Não tem, né? Eles sumiram Que beleza E eu sei que vai ter uma galera perguntando Pô, Flex Quando que esse super projeto vai lançar? Quando que tu vai anunciar ele pra gente? Mano, eu acho que daqui a umas 3 semanas mais ou menos É a expectativa daqui a 3 semanas Mas fique ligado no canal Que assim que eu poder anunciar pra vocês Eu com certeza vou anunciar Mano, por mim eu anunciava hoje Isso aqui eu não posso, tá? Eu realmente não posso Mas vai se preparando Confia no que eu tô falando pra vocês É coisa de louco Eu tô sentindo que vai acabar o jogo Vamos baixar dinossauro Como eu falei pra vocês O dinossauro funciona exatamente igual o lobo Só que a diferença é que ele é um pouquinho mais forte Tá, na real um pouquinho não Ele é bem mais forte que o lobo E aí eu posso domar ele E dessa forma ele ajuda a gente A atacar os adversários, beleza? Não, 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 não Mentira, mentira Calma lá, o dinossauro aqui na frente Tá, deu boa Vamos com calma O que eu vou fazer? Deixa eu matar o lobo aqui rapidinho Só pra ele não incomodar a gente Porque agora chegou o momento finalmente E a gente domar os nossos tão desejados dinossauros Olha só, eles estão lá na frente, tá? Vamos chegar aqui perto da meia do gato? E aí eu vou tentar domar os dois dinossauros com vocês, beleza? Dinossaurinhos, hello, hello Mano, na moral, agora sim eu tô feliz Deu boa Tu fica parado aí, meu parça Por favor, respeita a mãe, eu gosto Quero te dar comida, caramba Ah, moleque Dinossauro, tomara com sucesso Agora deixa eu pegar outro dinossauro aqui também Bora domar os dois Não, 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 não Tô brigando Mano Tá, vou ter que matar o dinossauro, velho Porque o dinossauro tá atacando o meu dinossauro Era só o que me faltava O que eu vou fazer? Deixa eu dar carne pro bonitão Só pra ele ficar bem alimentado E agora, mano, eu vou tentar matar alguém com dinossauro Eu não sei se vai dar certo Mas pelo menos o objetivo concluído com sucesso Encontramos finalmente o dinossauro aqui na partida Dinossaurinho, hello, hello É o que dizem por aí, né Um dinossauro bem alimentado Não quer guerra com ninguém Calma, lá tem cara aqui na frente Pelo que parece a briga vai rolar aqui dentro da fortaleza furtiva Dinossauro, vem pra cá, pô Mano, o dinossauro tá viajando lá fora, velho Não, calma lá Vem um cara do nada Porra, vai te pegar Olê, olê, olá O meu dinossauro eu vou te matar Não Mata o cara, deu boa Tá, olha só, velho Tem um cara chegando aqui na frente E mano, o meu dinossauro tá perdido, caramba Deu boa, né O tapa não entendeu nada O rapaz tava levando uma espassa Mano, deixa eu levar esse flash aqui rapidão Ai, deu ruim Deu ruim Dinossauro, vem pra cá, caramba Mano, o dinossauro vai morrer na tempestade, eu acho Mano, me segue o dinossauro Me segue, velho Mano, vai dar ruim, né Deu ruim, o dinossauro morreu Infelizmente tem dia que não rola, velho Não rola Mas esse é o tão famoso dinossauro, tá Olha só, rapaz, esse aqui embaixo, né Toma, sacada Não deu em nada Ô, meu querido Eu não cheguei até aqui pra morrer pra ti, velho Não dá, tá Mano, o cara tava levando uma escala lendária, caramba Então o rapaz tava abonado Tava de escala lendária, aí sim Mano, a única coisa que tá me botando agora Seria dinossauro Porque, tipo, a gente tá muito bem de loot Calma lá Tá miado É, não tá tão miado não, né O cara tá brabo Ahá Meu brother Depois que tu dá uma marcada dessa Aceita a morte que é mais fácil Calma lá Falei que é um novo Vamos se apavorar aqui agora O rapaz meteu o pé lá pra frente Com aquele aquiflash que nada de impulso E mandou outro topado aqui embaixo, né O cara tá perdidinho, perdidinho E aí, meu lindão Mano, o que que esse cara tá fazendo Tá, ele morreu Mano, esse cara aqui tava completamente viajando E o rapaz que tomou aquela arcada nossa Tá tentando ruxar em mim, né Tá aqui na parte de baixo O que que eu vou fazer? Eu bora sentar Não Não, 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 não Se fecha, flecão, beleza Deixa eu me curar rapidinho Tá sem vida Quebra aqui E ganha o jogo exatamente desse jeito Toma essa, caramba Faz a dança da vitória Então, galera O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Como eu já falei pra vocês Me desculpa do fundo do meu coração De ter sumido, tá Essa não é a minha intenção Tem algo muito grande vindo por aí Que requer uma boa parte da minha atenção E exclusivamente por conta desse projeto Eu não tô conseguindo gravar vídeo todo dia pra vocês Mas eu prometo que eu vou compensar, tá Assim que esse projeto for anunciado Vocês vão falar Pô, flecão, realmente tu tava certo Valeu a pena toda essa espera Então é isso, galera Tamo junto Um abraço do Flakes E fui, velho Tchau, tchau É nóis Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau